Qual é o seu nome? Eu sou Belmi, Rádio Trapo. Então, pai, aproxima-se do dia 1 de maio, Dia dos Trabalhadores. Qual é a sua expectativa em relação ao aumento de salários? Realmente, o tempo será muito complicado. Quanto mais estamos a aproximar o 1º de maio, haverá muitas complicações que estão dos salários. Assim como estamos a levar uma vida difícil, assim como vocês, toda a gente está em mãos posicionadas, assim como chapas, assim como saber. Será muito complicado. Mas faltam poucos dias, quase menos de duas semanas para o 1º de maio. Ainda não se falou daquilo que vai ser o aumento. Acredita que o Estado vai anunciar aumentos? O que o papá pensa em relação a isso? Eu acho que a realidade seria que o Estado deve anunciar qualquer coisa que ele vende, e que o povo ainda está... Aquilo que ele vê, o Estado, que deverá anunciar qualquer coisa que deve estar satisfeito o povo. Exato. Neste momento, olha, aquilo que é o custo de vida, o salário mínimo ronda nos 3 mil meticais. Qual é que seria o salário razoável, olhando para aquilo que é o preço de chapa, o pão e tudo mais? A realidade é uma. O salário, devidamente, nada corresponde de nada pelo povo moçambicano. de tudo. Seria verdade que o governo estaria puxando o mínimo, normalmente, um dos seus 7 mil, o mínimo no salário, para que resolvesse pouca situação dos povos moçambicanos, que seria razoável. Seu nome é completo, pai? Eu sou Belmiro, Rádio Trapo. Obrigado, pai. Obrigado. Seu nome é papá? Jaime Machado. Então, pai, está-se a aproximar o dia dos trabalhadores. Qual a expectativa que crê a relação àquilo que tem sido os aumentos salariais, sempre que se aproxima o 1º de maio? É, por mim, a pessoa... O governo tinha que aumentar um salário compatível, né? Um salário, pelo menos, que dá para suportar essas despesas dos transportes, escola e tudo mais. Olhando efetivamente por aquilo que é a dinâmica atual, o preço das coisas, qual seria o salário mínimo ideal para responder a essas necessidades que o papá esteve a apontar? 7 mil mil de caixa. Pelo menos 7 mil mil de caixa. Não digo que pode resolver, mas pode minimizar a situação do trabalhador. Mas até este momento faltam quase duas semanas, o governo ainda não se pronunciou. Sente que vamos ter, de facto, este aumento salarial e a estes níveis? Creio que sim. O governo vai resolver. Tem essa capacidade para resolver. Mesmo nessa conjuntura de dívidas, estamos a falar todos os dias que o país tem endividado, acredita que vai conseguir fazer um reajuste salarial este ano? Creio que sim. A dívida não é do Estado. A dívida é de pessoas. As pessoas devem pagar a sua dívida. A dívida não é do Estado. O Estado tem o seu direito de pagar aos trabalhadores, para os funcionários do Estado em particular, não trabalhadores esses, mas para os funcionários o governo tem o direito de pagar. A dívida é de algumas pessoas. As pessoas devem responder para a dívida deles. Muito obrigado, pai. Gostaria para o grupo. Muito obrigado. Se locomover, não é? Mas fazermos o quê? Não temos nada a fazer. Só continuando a trabalhar. O pouco que temos, continuar, ver como que é a situação. Porque estamos a ver a situação do país, que é um pouquinho complicado. Então temos que tentar batalhar. Eu, como mãe, sempre, todos os dias, tenho batalhado, para ter o pouco para a minha casa, não é? Neste momento, o salário mínimo tem sido, ter rondado aos 3 mil meticais. Qual seria o salário ideal para responder com esses desafios que o país está a atravessar? É muito difícil. Eu, talvez, diria que, talvez, se fosse 6, talvez, não é? Porque não é fácil. A vida está difícil mesmo. Com as crianças na escola, com os trabalhadores, com os hospitais, não é fácil. Está difícil. A minha ideia, talvez, se fosse 6 mil meticais, não é? 6 mil meticais, talvez, seria melhor. O seu nome completo? Eu sou Elcina Cavella. Obrigado, mãe. Eu acho que há muita novidade no dia 1 de maio, para nós todos. Mas, o que é que não... É difícil detalhar como vai ser, como não vai ser. Mas tenho certeza que o país está a organizar uma coisa bonita para nós todos. Há surpresa a cada dia que nós temos. O resto não tem outra coisa a dizer. Mas a verdade é isso. Até hoje ainda não se falou nada de ajuste salarial. E o primeiro de maio, sabemos que tem sido caracterizado exatamente por aumento salarial. Qual a expectativa que cria para aquilo que pode ser o aumento salarial este ano? Isso, sim, pode. É difícil, porque isso muito mais cai bem para o que trabalha com o público. Para nós que somos de conta própria, é difícil o padronato. Quando eu falo de conta própria, porque o padronato, o padrão nosso depende do cliente. O cliente, enquanto a vida está um pouco complicada, tanto para... Do outro lado, tanto o vencimento não sair como deve ser, não sair as coisas com a vida como está. É difícil a gente dizer alguma coisa do bom. Dizer que isto aqui vai ser aquilo, aquilo vai ser aquilo. Mas tenho a máxima certeza que o pouco que nós... O governo também está... Nós também apoiamos o próprio governo. Tenho certeza que há qualquer coisa, vamos. Qualquer coisa está a ver, sucesso, qualquer coisa. Qual é o seu nome? Armando Luiz. Obrigado.